Salve, salve rapaziada! Meu nome é Diego Ramírez, eu sou o Muclecionador e no vídeo de hoje eu vim apresentar pra vocês o trailer do SHC, que significa Sonic Hackers Contest, que é o maior evento voltado para hacks do Sonic para Mega Drive, isso mesmo. E ao longo do vídeo eu vou explicar um pouquinho mais sobre esse evento, tá? Então, sem mais delongas... A cara, a série, a questão do Muclecionador, é terra! É terra! É terra! Trigãozuma! Bola! O SHC nada mais é que um concurso onde programadores de diversos hacks de Sonic, eles se reúnem nesse concurso maravilhoso que acontece todos os anos, né? Acredito eu que é desde 2005 Para produzir As melhores hacks do Sonic Porque a gente sabe Que lança hack nova todo dia O ano inteiro Mas você sabe de onde é a origem Quem são os caras que fazem Quem são esses programadores O porquê que eles fazem isso E ainda existe até uma disputa Entre eles Amigável E quem ganha somos nós É a gente que ganha E a galera que sabe Que eu acompanho Eu tenho até um quadro no meu canal Que é a série Hackers do Colecionador É que eu estou sempre mostrando Falando sobre Os hacks de Mega Drive O SHC Todos os anos eu faço a cobertura Desse evento Eu jogo todos os jogos Que eles demonstram nesse evento E uma das coisas que eu gosto de ressaltar É que não é só De Mega Drive Aqui vocês veem o foco Aqui de Mega Drive Mas tem também Hacks de Sonic Mania Também Depois que o Sonic Mania Foi lançado Bem que surgiu Uma categoria nova Então diversos moldes Olha aí Essa daqui parece que é Para Wii U Não sei não Mas enfim Galera que curte jogar Sonic no PC Também Em parceria com a Sage Que é outro site Também Que disponibiliza vários jogos O pessoal publica os jogos Lá Do Sonic Outras hacks Você encontra Encontra Os mods Os hacks Bem legal De Sonic Que vale muito a pena Eu deixei na descrição O trailer oficial Quem quiser ver Aqui mostra Alguns programadores Vai mostrar aqui O Red Hot Sonic Que esse cara Nada mais é Que o programador Do Sonic Bash Para Mega Drive E olha só Aqui é um negócio Outro nível É o que o fã Da Sega O fã do Sonic Quer ver E esse evento Ele é focado nisso E aí Você pode votar Você pode participar Você pode escolher Qual foi a melhor Inclusive Dá para você baixar Todas as rons ainda É curioso Quando que é esse evento Do dia 11 de junho Perdão Dia 11 de outubro Até dia 17 De outubro Vai saindo Algumas hacks Algumas novidades Olha o Sonic Ficou de ouro Foi legal Então vai saindo Bastante novidades Sobre esse universo E eu vou estar fazendo Uma cobertura No canal O colecionador Umas lives Com todos os jogos Já lançados Ah colecionador Como que eu vou fazer Para baixar Essas hacks Bom Eu já vou adiantando Para vocês O Discord O colecionador Vai lá no Discord O colecionador Que você já vai conseguir Baixar as hacks Dos SHCs Anteriores E assim que sair as novas A gente também coloca Por lá E grupo Colecionador Facebook Mas vai no Discord Que está bem legal O Discord É o colecionador Então daí Esse aqui Foi o trailer Principal Do SHC 2021 Aí eu venho aqui Quer ver Eu vou colocar aqui Deixa eu tirar aqui O que a gente encontra Aqui Antes do SHC Começar Olha que legal Sonic Sonic Sunventry O que seria isso Colecionador Aqui já é um Sonic Já é um Sonic Hack Que vai participar Do SHC Mas o próprio criador Ele já disponibilizou A Roll Ele já fez um vídeo De demonstração Do jogo É um jogo Todo refeito Os caras utilizam A engine do Sonic 1 Para trabalhar Em cima dessa hack Lembrando que Sonic 1 Sonic 2 Sonic 3 E Endic Knuckles São engines Diferentes Então E a engine mais fácil De se trabalhar É a do Sonic 1 Por isso que existem Várias hacks De Mega Drive Do Sonic Que foram feitas Em cima da engine Do Sonic 1 Pode ver que ele está Com os sprites Do Sega CD Correndo E aqui os caras Exploram a velocidade Ao máximo É um ponto Bem interessante É bem legal De se ressaltar Galera que está Me acompanhando Aqui no canal Do Conecionador Eu vou pedir Para vocês Se inscreverem Aqui no canal E dar essa força Para a gente E assim que sair A cobertura O evento começar A acontecer Eu vou estar Trazendo uma cobertura Direta aqui no canal Do Conecionador Um outro projeto Recadinho Rádio Tectoy Programa Alô Tectoy Com o colecionador Vai ao ar Todas as sextas-feiras E aos domingos Também Às 21 horas Na Rádio Tectoy Só acessar o site www.radio.tectoy.com.br Ou então baixar O aplicativo da rádio Que nós está lá Toda sexta-feira Às 9 horas da noite E eu queria mostrar Para vocês Um outro projeto Que também É bem interessante Esse aqui O áudio ficou baixo Eu não sei o porquê Mas tudo bem Não dá nada Cadê Ele está aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui também Ficou bem ousado Digamos assim E os fãs Olha que legal Sonic 2 CD Remix Ou seja Aparentemente Já está 2021 Ou seja Aparentemente Os caras Eles querem lançar Uma versão De Sonic CD 2 Será que vai ser Bem fiel Ao Sonic CD 1 Será que vai ter Aquele trailer Não sabemos Mas é uma Demonstração Aqui Do que está Por vindo O SHC Que é o maior Evento de Sonic Hacks Do Mega Drive Todos os anos Anteriores Eu fiz cobertura E esse ano Também a gente vai Fazer live Cobrindo todos Os jogos Relacionados Ao Mega Drive E é claro A gente pode citar Também alguns Títulos de PC Títulos de PC Títulos de PC Então é isso galerinha, eu queria saber da sua opinião Curtiu o SHC? Agora você sabe aonde é a fonte Da onde vem, quem são os programadores Os links estão todos na descrição Baixa o aplicativo da Rádio Tectoy Pra você me ouvir toda sexta-feira E é claro também, assiste também o trailer Dos SHCs que eu também deixei na descrição Beleza? Discordia, um colecionador Você pode baixar todas as roms Dos SHCs anteriores E é isso, eu vou ficando por aqui Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo Mega Drive, o passado É agora Para que o mundo continue sendo um lugar feliz E que o Sonic continue correndo Cada vez mais rápido Considere se tornar um membro do canal Ou então, ajude agora mesmo Com o Pix, o colecionador Nova chave, link na descrição Muito obrigado e que Deus Dê saúde a todos